Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gica e hoje eu vou contar uma história muito legal, tão simples, curtinha, com movimento e sons. Eu tenho certeza que toda a família vai gostar e as crianças vão querer contar e recontar, contar, contar e recontar. Vamos lá? Era uma vez um vovô e o seu netinho. Eles se amavam, mas eles moravam longe um do outro. O vovô morava no alto de uma montanha e o netinho do outro lado, numa outra montanha. Um dia o netinho estava com tanta saudade do seu avô que ele resolveu ir lá visitar. Então ele abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha, desce colina, sobe montanha. Desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha. Chegou na casinha, chegou na casinha. No outro dia o vovô estava com tanta saudade do netinho, no outro dia o vovô estava com tanta saudade do netinho que resolveu ele ir lá visitar. Então o vovô abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha. Desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha. Desce colina, sobe montanha. Chegou na casinha. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Ué, onde é que foi parar o meu netinho? Toque, toque, toque. Melhor voltar amanhã. Desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha. Desce colina, sobe montanha. Chegou na casinha. Abriu a portinha. Mãe, entrou na casinha. Puff, fechou a portinha. Mãe, no outro dia o netinho e o vovô resolveram um ir visitar o outro. Então, os dois abriram a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha. Desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha. Se encontraram no alto da montanha. Oi, vovô. Oi, netinho. Tudo bem? Como você está, vovô? Eu estou bem. E eles passaram uma tarde tão tranquila e voltaram para casa. Tchau, vovô. Tchau, netinho. E os dois, desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha, desce colina, sobe montanha. Chegaram na casinha. Abriram a portinha. Entraram na casinha. Fecharam a portinha. Mãe. E eles dormiram felizes e tranquilos, porque eles tinham passado uma tarde cheinha, com muito amor. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Se você quiser, que me conte outra. Tchau. 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 Tchau.